Música 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 Nossa, ele aparece né Aham Música 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 Olha ai ó, o Rick atrapalhando Só sabe atrapalhar Ei, ei, ei Vai que a câmera, vai que... Nossa senhora Acabou com a casa Não, não, tá de boa Tá quente ali Tá quente ali Tá quente ali, velho Vamos ali do outro lado Putz, a queda do catador de papel aqui Deixa eu te dar uma filmada ali Ixi Não, velho, ele vai embora Não, não, não vai embora Não, isso vai embora Não, não tá bom É bom, ele tá bom É, mano, tem molhado aí Caralho, velho O telhado está quente ali Mais um telhado Mais coisa ali Tinha que tirar esses carros daqui para apantar com o carro Agora tem chance de ser feliz Olha para o carro dele Mas tem pouca água Nossa velho, no radinho dá para espetar tudo Você acha que está limpa Já foi o caminhão? Já foi o caminhão? Agora não adianta, está muito na barriga Agora já não adianta Como começou velho? Não estava aqui Puta que pariu Não tem não, agora vem Está tudo bem senhora? Cadê uma barfada aí já? Posso dar uma olhadinha? Agora já apagou Tem fogo ainda O que está pronto? 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 Espalto ! E Legenda Adriana Zanotto